Olha o que eu falo com relação à ração e por que os cachorros têm problemas rápidos de tártaro. Olha aqui, a ração é pastosa, então significa que fica no dente do cachorro. E se você não limpa, você vai se acumulando, se acumulando igual nos dentes da gente. E rapidinho, um dente saudável, lindo desse, fica cheio de tártaro, porque é muito acúmulo de sujeira, entendeu? Um em cima do outro, em cima do outro, daqui a pouco ele tá com tártaro. Não é, meu amor? Vamos ver desse lado. Ó, igualmente, tá vendo? Então, tem que fazer uma higienizaçãozinha na boca do cachorro, sim, né? Pra poder tirar esse negócio e não ficar com tártaro pra sempre. Não é, meu amor? Isso é imprescindível, às vezes as pessoas esquecem de fazer isso. Por quê? Porque não estão preocupadas e aí gastam dinheiro fazendo limpeza de tártaro, botando o cachorro numa cirurgia, né? Porque acaba tendo que tomar anestesia. Então, pra evitar isso, dá uma escovadinha uma vez por dia, a tardinha, pra poder limpar os dentes do seu cachorro. Ele não dormia assim. Vai, prevenção é a melhor coisa. É, eu vou falar até lá. Tá, tá, tá. Tá, tá. É, eu vou falar. Tchau. Tchau.